Olá, obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Prevenir o câncer de mama com brócolis e brotos de brócolis. Os brócolis e seus brotos são uma arma natural para prevenir o câncer de mama. Estes alimentos ajudariam a prevenir o desenvolvimento de células estaminais do câncer, parando o crescimento do tumor. É o que revela uma pesquisa científica. Os pesquisadores da University of Michigan Comprehensive Cancer Center que investigaram esta questão, tiveram seus estudos publicados na revista clinical Cancer Research. Há tempos a ciência está tentando se aprofundar sobre as propriedades benéficas dos alimentos que pertencentes à família cruciferae, tais como brócolis e couve, com particular referência aos seus efeitos antitumorais. O efeito benéfico dos brotos de brócolis, de acordo com a pesquisa, seria devido ao sufuráfano, uma substância que seria capaz não só de prevenir o câncer de mama, mas também de matar as células-tronco que permitem que o tumor se desenvolva. Os brotos de brócolis contêm isotiocianato, uma substância com odor característico de mostarda, que tem uma ação de desintoxicação nas células, cem vezes mais em comparação ao próprio vegetal. Não só os brotos de brócolis são consideradas eficazes na prevenção do câncer de mama. Os pesquisadores apontam que a planta madura do brócolis contém índole 3-carbinol, uma substância que tem efeitos inibitórios sobre o câncer de mama. Especialistas enfatizam que tanto a couve-flor quanto o brócolis têm propriedades antitumorais reconhecidas sobre o câncer de intestino. Estudos demonstraram que o consumo de 1 kg por semana de brócolis, couve-flor e couve de bruxelas, diminui em 50% o risco de câncer de intestino. Lembremos porém que estes alimentos são da época invernal. Embora sejam encontrados sempre em nossos mercados, em sua estação são além de mais baratos, mais naturais e saudáveis.